Um dia, quando vocês não tiveram o que fazer, se tiveram de férias, vocês peguem, muitas vezes, a forma de respeitosa do que trataram a instituição e a presidência da República. Pegam algumas cartas de revista, pegam algumas coisas. Então, você aí foge, você foge da liberdade de imprensa e anda na banalização da democracia. E eu nunca reclamei. Nunca reclamei porque o meu objetivo não era ficar chorando. Eu não sou de chorar, não sou de reclamar. Se eu dependesse de coisas favoráveis, eu não teria esse direito de presidente do sindicato, eu teria esse direito de presidente do PT, eu não teria esse direito de presidente da pública, não teria sido direito e não estaria agora com 80% da aprovação. Todos vocês jornalistas sabem que vocês podem escrever o que vocês quiserem, publicar o que vocês quiserem, que não haverá a menor interferência do governo. No meu governo, a gente aprendeu que o juiz é o leitor, é o telespectador e é o ouvinte. E agora o que é nada? Esse é o juiz. E a grande imprensa ainda não aprendeu a lição. É de que hoje, hoje, 68 milhões de brasileiros acessam a internet. Quando a informação é mais rápida, mais baixa e ela não aparece com gosto de fãs velha. Que é a imprensa tradicional. Ou seja, aconteceu uma coisa hoje, 9 horas da manhã, você vai comprar um jornal e ler a manhã, 9 horas da manhã. Não. A internet é pão, pão, queijo, queijo. Ou seja, falou, tá. Tá lá no dia, na hora, todo mundo vendo, acompanhando. Qual é a vantagem que eu acho que é importante? É a vantagem que é uma coisa interativa. Ou seja, um cidadão participa do processo. Ele participa. Eles ainda vão te checar. Mas o dado concreto é que eu acho uma revolução, sabe, que acho que nenhum de nós tinha noção do que iria acontecer. Se eu dependesse, sabe, de algumas capas de jornalismo, eu, nessas aturas do temporário, teria zero. Sabe, na pesquisa, embalto, eu não ia zero. O império é 90. Seria assim, mas não é. Por quê? Porque o povo tem outros instrumentos de comunicação, sabe, em outros períodos. Eu tenho experiência, como eu fiz em casa, o que eles navegam nessa internet o dia inteiro, o que eles dão de palpite, o que eles divergem, o que eles debatam política, sabe, é um negócio que jamais a gente viu nesse país. É preciso apenas os donos do meio de comunicação compreenderam que algo está mudando nesse país. E atentem para isso. Até de vocês já existem há 10 anos, desde o 2000. Ou seja, aí vocês muitas vezes dão coisas na frente, sabe, de tudo que é meio de comunicação. Daqui a pouco a gente tem 100 milhões navegando, daqui a pouco a gente vai ter 120 milhões navegando. Teremos a contribuição de todo mundo no debate que nós vamos fazer sobre o Marco Regulatório de Comunicação. Vocês sabem que não pode ficar do jeito que está, porque nós temos o Marco Regulatório de 1962, como não tinha TV digital, como não tinha TV a cabo, como não tinha internet, tudo tinha nada. Ou seja, nós não podemos continuar, olha, com o Marco Regulatório de 1962. Os velhos padrões da televisão vão ficar cada vez mais pensativos. O velho padrão do jornal vão ter que se modernizar. Sabe, as revistas semanais que vivem o sufoco da nada, porque eu cumpri a minha dificuldade de fazer uma revista semanal. Antigamente você tinha um jornal que superava ela todo dia. A televisão e o rádio todo dia. Mas agora você tem a internet que supera todo minuto. E aí E aí